E aí galera, aqui é o David. Ó, já deixa o like aqui embaixo, ó, pra fortalecer o crescimento do canal e bora pro vídeo comigo. Muitas vezes, as coisas que nós encontramos podem ser extremamente estranhas e nos causar aí até mesmo certo espanto. Como é o caso de alguns esqueletos encontrados, que são realmente muito estranhos, pessoal. É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje e eu tenho certeza que você também vai ficar chocado com o que vai ver. Conheça agora os esqueletos mais estranhos já encontrados. O Lago dos Esqueletos Este é um dos casos mais estranhos com toda certeza, tá? No ano de 1942, um guarda florestal britânico encontrou um pequeno lago congelado e também raso. Mas o mais estranho de tudo era o que estava ali dentro do lago, pessoal. Nele haviam centenas de esqueletos humanos que estavam a mais de 500 metros acima do nível do mar. Este lago acabou recebendo o nome à altura desta descoberta. Sendo chamado de Lago dos Esqueletos. Mas a história não para por aí, tá? Diversas teorias acabaram sendo criadas sobre este lago e os esqueletos foram encontrados nele. Algumas pessoas acreditam que estes esqueletos, na verdade, pertenciam a soldados japoneses que acabaram morrendo durante a sua cruzada no Himalaia, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas os ossos que foram encontrados pareciam ser muito velhos para terem pertencido a estes soldados. Bom, outras pessoas acreditam, no entanto, que os esqueletos pertenciam a vítimas de um desastre natural ou até mesmo de um suicídio coletivo. Mas depois de exames de DNA, realizados aí para determinar a origem dos esqueletos misteriosos, foi possível definir que estavam ali 38 indivíduos, sendo 23 homens e mulheres pertencentes ao sul da Ásia, 14 do Mediterrâneo e um pertencente a uma comunidade do sudeste da Ásia. Estes esqueletos datavam de cerca de 880 anos depois de Cristo, mas os cientistas acreditam que estes esqueletos não acabaram neste lugar em decorrência apenas deste evento. Nodossauro do Canadá As aranhas petrolíferas são consideradas uma área muito disputada do Canadá, mas os trabalhadores desta área acabaram encontrando algo bastante inesperado. Eles encontraram algo que parecia ser um fóssil de dinossauro, e isso aconteceu no ano de 2011, a 10 anos atrás. Mas a descoberta acidental dos trabalhadores acabou se tornando uma grande escavação para descobrir mais ainda sobre o animal que estava enterrado naquele lugar. Pois bem, este dinossauro tinha nada menos do que 112 milhões de anos, sendo o mais antigo de Alberta até esta data. Além disso, é uma espécie de dinossauro completamente nova, conhecida aí por vagar pelo oeste do Canadá, mas isso há cerca de 110 milhões de anos atrás, tá? Esta espécie, conhecida como Nodossauro, era herbívora, e acredita-se que ele tinha sido arrastado por um rio e jogado ao mar. Mas mesmo com este acontecimento, o dinossauro conservou a sua armadura, que hoje em dia está fossilizada. Os pesquisadores acreditam que, originalmente, o Nodossauro teria uma pele escamosa como a de lagartos. Na verdade, o parente mais próximo desta espécie, que habitou o mundo há tanto tempo, é justamente o lagarto. E olha, o mais impressionante de tudo isso é que os pesquisadores conseguiram descobrir qual teria sido a sua última refeição, a refeição do Nodossauro, depois aí de encontrar algumas frutas e sementes fossilizadas dentro de seu estômago. Massacre sueco Uma cidade litorânea da Suécia foi o palco de um verdadeiro massacre. Essa brutalidade aconteceu há 1.500 anos atrás. No lugar, existe um enorme forte de formato oval com restos de paredes feitas de pedras. Mas, ao que parece, isso não foi o suficiente para proteger os habitantes daquele lugar. Os cientistas foram até o lugar, usando um detector de metal, e realizaram buscas minuciosas para todo o território. E abaixo da terra, eles encontraram um verdadeiro tesouro escondido. Várias joias, que incluíram aí anéis, sinos, entre muitas outras coisas que estavam escondidas nas esquinas das casas. E então, depois da descoberta desse tesouro, passaram a encontrar alguns restos humanos. Foi então que os pesquisadores começaram a descobrir evidências de que ali havia acontecido um verdadeiro massacre. Os moradores teriam sido mortos em suas próprias casas. Alguns também teriam sido mortos pelas ruas enquanto caminhavam. Os corpos foram ficando onde caíam, e algumas dessas pessoas estavam usando as joias, o que explicava o achado anterior. Mas a grande pergunta que restou para os cientistas é essa. Por que aquele lugar teria sido atacado de uma forma tão brutal, e quem teria atacado aquelas pessoas? Depois do massacre à cidade, o que estava prosperando, acabou sendo abandonado por quem restou. E com o tempo, tudo foi se deteriorando, e os corpos e suas joias acabaram sendo soterrados. Este evento ainda é um grande mistério para os pesquisadores, que ainda precisa ser estudado mais profundamente aí para que possa ser então explicado. Espero que isso seja explicado o mais rápido possível. Esqueletos da Caverna Shanidar Uma outra história chocante de esqueletos é esta que eu vou contar para vocês agora. A descoberta foi feita durante a década de 1950, quando o antropólogo Shanidar liderou uma expedição a uma caverna no norte do Iraque. Mas o que eles encontraram por lá acabou deixando a todos completamente boquiabertos. Eles encontraram oito esqueletos de adultos e dois bebês fossilizados. Esses ossos estariam enterrados naquele lugar há cerca de 65 mil anos, tendo pertencido aos Neandertais. Um dos esqueletos que pertenciam a um homem Neandertal de cerca de 40 anos está em um museu, para que todas as pessoas possam então contemplar esta descoberta fascinante. Essa descoberta contribuiu muito para as pesquisas sobre os Neandertais. Assim se pode estudar muito melhor como eles se comportavam e quais eram aí os seus próprios hábitos. Algo que chamou a atenção dos cientistas é que, ao que tudo indica, os Neandertais teriam colocado flores junto com os restos mortais de um deles. Isso mostraria que, no final das contas, os humanos têm mais em comum com essa espécie do que se acreditava anteriormente. Um centauro Você provavelmente conhece ou pelo menos já ouviu falar destas criaturas mitológicas em filmes ou em livros sobre este assunto. Mas e se eu te dissesse que um esqueleto de um centauro foi realmente encontrado, comprovando aí de fato que talvez ele tenha existido? Esses esqueletos de criaturas mitológicas estavam sendo exibidos em um museu. Em 1980, eles teriam sido descobertos lá na Grécia. Ao que sabemos, os ossos humanos são reais. Mas eles teriam sido embalsamados por um homem chamado Bill Wheeler. Mas pessoal, esse esqueleto não é real, tá? Na verdade, ele foi uma criação de Bill que era responsável por um setor do museu que contava sobre a mitologia. E então ele teve a brilhante ideia de unir os esqueletos de um ser humano com o de um cavalo, formando assim um centauro. A intenção de Bill foi uma tentativa de mostrar como teriam sido os esqueletos na realidade caso eles tivessem de fato existido. Além disso, ele queria provocar os seus alunos a ver as coisas com um pensamento crítico e não aceitar tudo na verdade como de forma tão fácil, né? E bom, eu acredito que ele tenha conseguido isso. Os mitos e lendas são muito mais antigos do que a ciência, e justamente a missão da ciência é mostrar o que é verdade ou não. Bom, se os centauros ou ainda outras criaturas mitológicas existiram ou não, ainda não foi possível descobrir através da ciência. Até onde nós sabemos, não passam de lendas e histórias. Mas como nós vimos aqui ao longo desse vídeo que eu apresentei pra vocês, às vezes até mesmo os fatos científicos podem nos surpreender, e muito. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês, e eu fiz com muito carinho e deu muito trabalho, tá? Então deixa o like pra fortalecer o crescimento, ajuda muito o canal a crescer, que é o que a gente quer, né? Que alcance outras pessoas que também gostam desse assunto, beleza? Então se inscreve se ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho